A Elisane tem uma pequena loja no centro histórico de Pirinópolis. Ela comercializa vários tipos de bebidas. As mais queridas são aquelas fabricadas com sabores do cerrado, com os frutos típicos de Goiás, como cagaita, tucum, cajuzinho. E não é que aqui descobrimos que plantas como a sucupira e o baru, curtidos na cachaça, têm benefícios medicinais. É uma cachaça super medicinal, né? Você se dá bem no tomar, se torna um remédio, né? Tanto faz para o fígado, para quem gosta de uma cachaça mais amarga, como faz bem também para mulheres que têm problema de inflamação no útero, né? Que têm problema de cisto no ovário também, para quem tem inflamação na garganta. É uma benção essa sucupira. 13 de setembro é comemorado o Dia da Cachaça e é uma importante data para mergulhar nas riquezas e tradições. Pode ser usada para fazer garrafadas com raízes de plantas medicinais. A preparação é fácil e deve ser bebida em pequenas quantidades para ter potencial terapêutico. A gente pode usar a cachaça de engenho ou pode usar também o vinho branco, que é de 3 a 14% de teor alcoólico, né? Aí eu pego nova favinha dessas, você pode furar elas, né? Pode furar essa aqui e colocar aqui dentro, deixar 8 dias mais ou menos curtindo. Depois você vai tomando uma colherzinha de chá por dia. Somente isso, ingerir bastante água também junto. O Centro-Oeste se destaca como uma das principais fabricantes de subprodutos de cachaça. Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso tem várias destilarias que são reconhecidas nacionalmente e até fora do país. E a base de cachaça são fabricados produtos medicinais, como por exemplo, cachaça de baru e sucupira. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Goiás é o oitavo estado com mais estabelecimentos produtores de cachaça no país. Dos 936 estabelecimentos cadastrados, 31 estão em terras goianas. Como essa destilaria, que fica em Uruana, no Vale do São Patrício. Claro que se consumida em excesso, faz mal à saúde. O exagero do álcool pode trazer diversos problemas à saúde, como por exemplo, doenças de pâncreas, de fígado. E o consumo em altas doses no mesmo dia pode também provocar a hipoglicemia e a intoxicação. E na gastronomia? A cachaça também combina com culinária. Esse destilado pode ser usado na preparação de pratos deliciosos. Uma bebida que é utilizada na produção do risoto é o vinho branco. Eu posso perfeitamente estar substituindo aquele vinho branco por uma cachaça. Aí vem a pergunta, mas eu não posso me embriagar, posso dar um prato desse para uma criança? Sem problemas. No processo de cocção, o álcool praticamente será todo evaporado. Então, não tem problema nenhum.